Acabou de sair de dentro da geladeira Ave Maria São Fernando da natureza Vem cá vem com Deus É coisa de cinema Ai minha fofinha Canta fofinha Você é a melhor fêmea do Brasil galera Tá bom meu filho Que é perfeito de pena Tá perfeito Chegou muda agora galera Está com vocês Perfeito Está completando o rabo Gordinha Entenda aí Olha lá pai Deixa eu baixar Canta vai É a melhor do mundo É a melhor do universo Só quem tem dessas palidades sou eu Mais ninguém Dessa aí não Pode ter parecida Mas igual essa aí não Tirei ela da geladeira galera Tá bom pra vocês Ou quer mais Um abraço Só o outro Fica com Deus galera Azulões fenomenais O canal onde tem os melhores azulões Do Brasil Isso é uma fêmea de azulão De qual? Bem